A Terra Prometida Capítulo 011 Quarta-feira, 08 de agosto Josué e os outros homens percebem que Elói foi raptado pelos cananeus. O líder hebreu avisa que a missão para Jericó foi adiada e que todos devem ir à caça desses cananeus. Josué a pede para Aruna avisar a família de Elói. A Khan sugere que Jibar não desperdice a oportunidade de se casar com Aksa. Otiniel chega ao local de treinamento e avisa sobre a captura de Elói. Jibar se exibe para Aksa. Otiniel se incomoda. Josué a pede a Deus para ajudá-lo a encontrar o criado, a cavalo. Os outros hebreus também procuram por Elói. Maquis se preocupa com o estado de saúde de Ru. Enquanto é carregado por Tibar e Kadimo, Elói dá um jeito e consegue deixar uma de suas sandálias no caminho. Aruna chega para avisar a Ana e se surpreende ao ver que Leia e Samara já estão por lá. Pessimista, Mara preocupa ainda mais a filha Ana. Aruna demonstra sua fé em Deus. Em uma caverna, Tibar e Kadimo torturam Elói para saber informações sobre Josué. Bravamente, o criado se recusa a falar qualquer coisa sobre o líder hebreu. Kadimo força Elói a beber vinho até se engasgar. Tibar se enfurece com o silêncio do rapaz. Caleb alerta sobre o perigo de Elói conceder informações ao inimigo. Josué desconfiar completamente em seu criado. Mesmo com muita dor, Irudes faz sofrimento. Salmão encontra a sandália deixada por Elói no caminho. Tibar tenta tirar informações do criado, mas Elói se recusa a falar. O comandante ordena que Kadimo continue torturando o rapaz. Enquanto segue na busca, Acã é surpreendido por dois soldados cananeus e se entrega. O pai de Melquias e Tibar começa a negociar com Tibar. Ele diz querer ouro para entregar os planos dos hebreus. Acã conta sobre a missão de Josué de enviar dois espiões para Jericó. Tibar diz que Acã será seu informante secreto. O comandante entrega um anel para que ele possa entrar em Jericó. Tibar e Kadimo deixam o local. Acã tenta acordar Elói. Tibar, Kadimo e os soldados cananeus seguem para Jericó. Salmão entrega a sandália deixada por Elói no caminho. Josué manda Salmão e Irudes se prepararem para a missão dos espias. Caleb estranha a ausência de Acã. Jéssica tem nova discussão com Salmão. Ela leva Lila para a casa de Elias. Jéssica avisa o pai que terminou o noivado. Iru se despede de seus familiares. Caleb acaba discutindo com o filho. Noemi nota que Iru está com febre. Josué se mostra culpado pelo desaparecimento de Elói. Aruna o console é elogiada pelo líder hebreu. Sem ser vista, Samara presta atenção na conversa dos dois. Caleb chega e não gosta da aproximação de Josué e Aruna. Samara conversa com a Leia e diz Temer que seu amado descubra a mentira que contou para Aruna. Leia avisa que colocará a enteada em seu devido lugar. Já sob o efeito do vinho, o rei Durgal conta suas histórias para Khaleesi e os outros nobres do palácio. Marek se irrita a ver o rei estrangeiro cobiçar sua rainha. Leia ordena que Aruna não fale mais sobre o falso romance entre Samara e Josué. O líder hebreu dá as últimas coordenadas sobre a missão dos espias. Jogli, Elisafã e Samuel conspiram contra Josué. Salmão percebe que Iru está ferido. Josué impede que ele siga na missão. Melquias se oferece para substituir Iru e o líder hebreu aceita. Uzzi avisa que Acã encontrou Elói. O vilão mente-se gabando pela captura do criado, que está desacordado. Josué avisa que Melquias substituiu Iru. Acã se preocupa e mente de novo ao dizer que Elói deu com a língua nos dentes. Dissimulado, Acã tenta acordar o criado. Josué questiona a sua atitude. Iru se explica para Tobias. Tibar avisa o rei Marek sobre as descobertas que fez no acampamento do povo hebreu. Josué avisa que Salmão e Melquias correm em perigo. Jogli e Samuel conspiram contra o líder hebreu. Aruna pede para avisar aos espias, mas Josué diz preferir que um soldado faça. Zaqueu se oferece para ir atrás de Melquias e Salmão.